Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo Direito, gaflo do meu lado esquerdo, quem começa? A F19 na voz, bate em volta DJ, quando quiser Oh, 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 e o meu rap sempre tá na altura Sou enviado, só você não envergonha a nossa cultura Vai vendo chapa, que meu rap é a cura Eu vou te esplancar e cê nem bater a sutura Vai vendo chapa, que eu não desaponto E nessa fita chapa agora eu te desvonto Porque a batalha vale até 200 pontos Só que você vai sair daqui com 200 pontos Não é cura na moral, vê se para de ser prepotente Só que foi mano assim, cê parece que tá doente Falou de enviado, oh que sacanagem Porque quando eu rio, o gafou que passa mensagem Cê entendeu, bagulho até o fim Meu rap é constante, sem limite, igual o torpedo da team Só que eu te explico que você é o pior Na moral a rap, cê quietinho é bem melhor Ele fala de ser team, falei meu rap tá na altura Só que hoje você não vive uma aventura Se você entende o que eu falo Vai vendo que eu te esplancar o chapa Ou você vai pro ralo Fico com o roubo ralo, eu busco glória Não vivo a aventura, te mato, sigo na história Cê entendeu meu mano, agora que eu já arquivo Hoje dessa batalha, você sabe, eu sobrevivo Fala de história, chapa sem becil Só que vindo de você, só história infantil Entende o que eu falo Você é criança, eu te espanto e ainda arranco a sua esperança É desse jeito, eu chego no caminho História infantil, meu mano, eu sou pico e poderoso chefinho Cê tá ligado, moleque, improvisação Já que poderoso chefinho na batalha toma demissão Terminou, poderoso chefinho Poderoso chefinho, quem volta? Vai DJ Ei, 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 ei Vamos na hora que viramos Cê sabe, moleque, mano, que aqui sou underground Já que é filme infantil, minha rua é o meu playground Cê entendeu, moleque, cê vai virar meu fã Hoje você desce correndo tipo o tobogã Só que na moral, meu mano, eu faço rap por amor Quando eu tô rimando, eu te escorrego A dor, cê entendeu, bagulho que é foda Chego nessa meta, quer ganhar de mim, meu mano Vê se sai da minha rap É o seu playground, sabe aliado O seu rap hoje não tá balanceado Entende o que eu falo no ataque O que é poderoso, chefinho, pra quem tem flow Sou Timarque, otário Entende o que eu digo Sabe que agora na rima com certeza sou o perigo O perigo, chapa Falo alinhado, é perigo Pra rimar comigo, toma é cuidado Tá balanceado não, na moral, cê é cabacho A vida é tipo uma gancorra Tem dia que tá em cima, outro dia que tá embaixo Cê entendeu, drag, cê diz colacho Por isso que na batalha, meu mano, eu te ensaçalo Ó, 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 ó É tipo balança, sim, cê tá é de caô Só que o seu nível desceu, lá do escorregador Vai vendo chapa, sabe que eu assemelho Cadu escorregador e é pedrinha no joelho Ah, é desse jeito, seu talento nem com luva Desceu lá, puxa, eu virei mais underground do que nunca Cê entendeu, moleque, a verdade é lua e trua Meu nível tá lá embaixo porque eu represento a rua Não representa a rua, não tá pronto pra guerra Cê não é underground porque tá sete palmas embaixo da terra Otário, entende o que eu falo Já te mato, já falei que o cê é um MC muito opaco Isso aí foi tec... Relax, bitch